Quero falar agora um pouquinho sobre o peso do acordeão. O meu instrumento, que tem 120 baixos, pesa aproximadamente 12 a 13 quilos. É um instrumento muito pesado. E existem instrumentos um pouco mais leves, de 8, 9, 10 quilos, um pouco menores, 80 baixos. E existem instrumentos ainda mais pesados, que chegam até 20 quilos, mais ou menos. Então, não é muito aconselhável que o sanfoneiro toque em pé. Apesar de que nós vemos aí, ao longo da história, a maioria dos sanfoneiros populares se apresentando em pé, cantando, dançando. Agora, existem algumas consequências para isso. A dor nas costas, às vezes um problema mais sério que pode dar na coluna, às vezes um mau uso do braço. O sanfoneiro tem que ser forte, tem que se alimentar bem, tem que ter boas horas de sono. E tem que ter uma boa postura para tocar também. Não adianta tocar corcunda, porque, na verdade, um instrumento te leva a realmente ficar com uma postura mais forte nessa região do tórax. E só que puxando para frente, puxando as suas costas para frente. Então, o ideal é você sempre procurar fazer exercícios de alongamento, de fortalecimento dessa região. A região abdominal é uma região muito importante também para o sanfoneiro, para ele se manter em pé, manter sustentado. E se você tocar sentado, você está mais protegido, porque você apoia o acordeão nas suas pernas. Você tem um recurso menos oneroso para a sua saúde física. Os braços também, é importantíssimo que, na mão esquerda, já que essa correia fica mais ou menos na altura do pulso, que você não sobrecarregar muito o pulso. Tenta trazer a força com a asa do braço, como se fosse o braço inteiro puxando, e não como se fosse só o pulso. O pulso sobrecarregado de força não é legal, não é ideal. Como todo instrumento, você tem que procurar a sua posição mais relaxada. Assim como também o acerto das correias, o quanto que você vai apertar para ele ficar justo no seu corpo. Tem pessoas que são mais cheias que precisam de uma correia larga. Eu preciso de uma correia mais apertada. E muitas vezes eu utilizo uma cinta que vem aqui na altura do quadril, e que também distribui melhor o peso do instrumento para não sobrecarregar muito a região aqui das costas, aqui de cima. Então, essas são algumas dicas que eu gostaria de dar para os sanfoneiros. E eu quero agradecer imensamente por me convidarem a participar desse projeto incrível. Meu pai foi um grande admirador da obra do Vila-Lobos. Meu pai era pianista e gravou discos com a obra de Vila-Lobos. Inclusive, gravou a primeira gravação brasileira das Cirandas. E eu tenho um carinho especial por esse pessoal do quarteto Radamés em Átali, que levam a música clássica com seriedade e ludicidade, trazendo alegria para as pessoas através da música. que essa é a mensagem verdadeira que um artista deve ter. Então, obrigado a todos e nos vemos em breve.